Ah, brota, vem aqui e vê se não perde tempo não pra sentar com bundão. Você sabe quem sou eu? Fala, galera! Meu nome é Luan Alex, tenho 20 anos de idade, sou aqui de BH mesmo. Vou explicar pra vocês um pouco de como que tudo começou aqui. Quando eu era pequeno, a minha mãe era dançarina de axé na época. E eu frequentava junto com ela os shows que ela fazia, que ela ia apresentar. E assim eu gostava demais de funk, gostava demais. Na época meu pai também era DJ, meu avô tocava numa rádio. Aos 10 anos de idade, eu tive a ideia de produzir uma música que eu tinha feito do nada, assim, no banheiro, tá ligado? Eu juntei com meu amigo e se esmei que ele ia produzir uma música minha. A gente tentou, tentou de várias formas, mas não tivemos sucesso. E depois de alguns anos, com 16 anos de idade na escola, Deus fez aparecer uma pessoa na minha vida que quis me dar uma produção musical do nada. E assim eu me apeguei demais, demais, demais na vida do funk e quis vir pesado com a minha carreira aí de Luan da BS na pista. Então, galera, minha primeira música, o nome dela era Eu Parado no Baile. Não consigo achar de jeito nenhum mais na internet, mas ela era mais ou menos assim, ó. Eu Parado no Baile, na Porta de casa, na rua, encostada do nada, ela passa me olha, faz cara de sapeca e também já faz cara de sapato. Oi, tum-dum-dum-dum-dum, tum-dum-dum-dum, seu bumbu vai na minha. Oi, tum-dum-dum-dum-dum-dum, oi, seu bumbu vai na minha. Na época eu lancei essa música e eu tinha mó empolgação por ela, mas na hora que eu vi a produção, meio que eu fiquei meio desanimado, mas a galera veio que tava falando que tava gostando e eu meio sabendo que não tava. Aí eu quis me superar, tá ligado? Foi aí que eu conheci o Marcos Benícius e o DJ BK e fiz a minha segunda música O meu maior hit é a música redes sociais que tem quase 100 milhões de acessos aí no YouTube E essa música onde eu chego, ela é a que causa Hoje eu entro com a privilégio, né, no meu repertório no show assim Mas na hora que eu puxo a rede social, a energia é totalmente diferente Essa música aí foi a que mudou a minha vida Meu maior sonho, primeiramente, é emplacar a música aí com mais visualização no YouTube E aparecer, tipo, na história mesmo do YouTube, tá ligado? Essa é a minha meta, mano Bater bilhões de acessos aí um dia e superar mesmo Bater história no YouTube e um dia eu vou conseguir, tá ligado? Pode demorar dois, três meses, dias Música é com o tempo Tem música que você lança ali e estoura do nada Tem música que você lança ali e não estoura no mesmo dia Mas passa um tempo e ela vem a estourar Aí, pra finalizar, legal aí Valeu mesmo pelo convite aí, galera da Conzilla Eu tô passando pra agradecer a todos os meus fãs aí Por tudo, pelo carinho Beijo, um abraço aí Todo mundo, mano Todo mundo que curte o LandaBS Só tem que agradecer mesmo Amo vocês aí Continue me acompanhando Nunca vou decepcionar vocês, troca Forte abraço mesmo, hein Tchau 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 Tchau